Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Protocolos de cura e manda-na. Por isso estou me cercando. Alguém pediu um médico? De volta ao trabalho! Com a ferida em curto! Desculpa. Parabéns. Dois a zero. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Só no passinho! Três, dois, três, um... Não, não. Vou proteger o seu inimigo. Elimina. O que é isso? 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 A justiça vem de cima! O que é isso? O que é isso?